Por que, por que, por que, sem plateia, nunca te dente? Por que, por que, por que, que é de mim, não me apresenta? Por que, em todo o meu, vivo com o chão, sempre perdente? Mamãe, deixei para mim, olha a minha vida. 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 Mamãe, deixei para mim, olha a minha vida.